Música Olá, bom dia, bem-vindos ao programa de Gente Nossa, convosco Nelly e Pedro. Hoje no nosso programa vamos continuar a apresentar momentos históricos em Gente Memória. Temos também conversa com Mátio Correia, que teve com a Marika Faya, assim como também vamos apresentar a despedida do João Mafra, que teve lugar na Casa do Alentejo. Temos excelentes bons conselhos dos nossos patrocinadores. E a seguir, Gente Nossa, vamos apresentar o programa Bom Dia. Só fica comigo aqui na Série TV até às nove e meia. Este programa é apresentado por Local 183. Música E bom dia mais uma vez a todos os telespectadores que me fazem companhia de costa a costa no Canadá e também nas Bermudas, através da Série TV, em todo o mundo, no nosso portal da Gente TV, assim como também nas redes sociais e o canal do Youtube. É um prazer estar convosco para apresentar o programa de Gente Nossa, sábado dia 1 de Outubro. 1 de Outubro e eu estou na ilha de Santa Maria, na Paia Formosa. E isto é o que está a acontecer aqui. Temperaturas fantásticas. Praia, muitas pessoas na praia. Por acaso, neste momento, já não estão aqui tantas, mas tem muitas pessoas na praia, incluem. Muitas das pessoas que estão com o nosso grupo que veio fazer um passeio até às nove ilhas dos Açores no mês de setembro. Só imaginem lá, regressam já no dia 4 para o Canadá. Mas estas são as temperaturas. O sol está mesmo, mesmo brilhante. Ainda não, mas já. Aqui nesta praia fantástica. Vamos iniciar o programa de Gente Nossa, apresentando mais um segmento de Gente Memória. E neste Gente Memória, vamos olhar para trás para uns segmentos, para as imagens de uma das festas de um imigrante no Dover Court Park. Uma das coisas que já não acontece há muitos anos e talvez nunca mais vai acontecer, mas nós tivemos a oportunidade de estar presente e temos excelentes imagens e memórias. Gente Memória Música 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 O que é isso? 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 O que é isso?